Não era um fotógrafo portesado, nem queria bem melhor que ninguém, mas evitava a dor nas fotografias. O que só se explica por razões morais é esse um dos traços mais interessantes da sua obra. Renunciou ou simplesmente não recorreu aos elementos mais procurados pela fotografia, a começar pelo jornalismo, pela reportagem. Na verdade, o sofrimento, a violência, a dor, a pobreza e a guerra são fotogêneos. Infelizmente, custa a dizer, mas é verdade, há uma estética do sofrimento vorazmente cultivada por muitos profissionais, por editores e por órgãos de informação. A ponto de pelo hábito ficámos indiferentes ao sofrimento e de esquecermos, pela forma, o conteúdo. Susana Santar escreveu sobre este propósito páginas inespecidas. Quem se incomoda hoje com os rentes inchados das crianças africanas a morrer de doença e de fome? Ou com os restos de corpos de uma explosão de mina? Ou com os efeitos iconográficos da tortura, da violação, do crime e da doença? À força de ver, ficámos indiferentes. Gerardo não foi atrevido pelo sofrimento dos outros. Pela sua moral, nunca foi um fotógrafo angajado, ou empenhado, ou comprometido. Apesar do seu tempo, próprio de esse género, malgrado não ter gostado do que viu em França ou em Portugal, com a guerra, a devastação e as ditaduras. Não avogou causas com a sua fotografia, a não ser a da condição humana, a sua forma mais poética. Fez melhor fotografia com o barco ou fotografia com o programa. Por isso, as suas imagens duram mais do que as efêmeras ou em canção. Interessava-se pelo cotidiano e promovia o banal e o incidental a realidade. Gerardo foi um género da encenação. A encenação intuitiva, da encenação natural, isto é, da colocação em imagem do que o mundo dava. Mas aproveitando sempre a ideia da encenação, da ligação especial entre os figurantes, de relação significativa entre os figurantes e o meio ou a paisagem. As suas personagens na paisagem são pequenas ao razão. Poderiam ter sido imaginadas para ele mesmo. Poderiam ter sido manipuladas ou combinadas. De tal modo, elas me parecem rigorosas e minuciosas. Mas Caipo Gerard nunca o fez, nunca o preparou. Ele soube captar e não construir ou não proceder uma montagem. A discussão sobre a escala, a dimensão absoluta e evolutiva das suas imagens, foi a sua última e principal contribuição para a atividade da fotografia. Tive a sorte desse estímulo pouco à sua catedrática conferência sobre o campo. Ali relembrou a novidade da grande dimensão de fotografias que nos habituámos a ver em pequeno formato. A diferença de escala pode ser a metamorfose do sentido. Arroviu-se à mudança de género e de natureza que se opera quando uma fotografia que se manuseia, que se vê com as mãos, que se transforma num fresco, que se observa e admira. Referiu-se à enorme humanidade de um olhar num rosto grande de uma parede. Também percebi que todas as escalas são boas. Não há leis nem dogmas. Todas as escalas são boas, desde adequadas à imagem, ao local, à manifestação e à circunstância. A mesma fotografia pode ter várias vidas e vários sentidos, conforme as circunstâncias. Em certo sentido, esta reflexão leva-nos à questão da liberdade de criação e da imaginação. O Gerard foi uma das duas pessoas que me ajudou a olhar para a fotografia com mais vontade e menos fanatismo. Formatar dimensões, alterar o empolgamento, imprimir de várias maneiras, manipular a indústriação, recentral, recorrer ao digital, é explicá-los que, desde que com necessidade, para mim, deixavam de ser. Em parte, graças a ele, quando me dizem que as impressões ulteriores eram geralmente mais interessantes do que os famosos vinteiros. Comecei, então, a perceber que o dogma é coisa de fanáticos. O caminho é do mais estrito conservadorismo para uma outra vida privada. Mas não deixe-lhe encontrar, nesses mesmos vintes, um encanto e uma curiosidade que constitui em si um valor. Nesta exposição e neste livro, Jorge Carvalho escolheu, em meio-dia, vinte vezes, no formato em que Gerard deixou. Foi uma opção assumida e tem as suas razões de ser. Porque aposto-me que é a maior que jamais se fez, porque tem muitas imagens inéditas, porque o esforço de investigação de tudo o resto que está ainda por fazer, mesmo se calcou, se parece, Daniel já terá feito e noturado o trabalho de ordenamento. E até porque já tivemos várias oportunidades de ver algumas destas imagens em tiragens contemporâneas, nunca tínhamos visto os vintes. O importante é considerar que todas podem ser obtentas. Provas de época ou contemporâneas. Vintes ou tiragens ulteriores. Podem ter valores de mercado diferentes, mas isso não altera o valor de trínsito, nem a qualidade, e muito menos a autenticidade. Já que falo do trabalho de Jorge Carvalho. Este é um dos homens mais a venirem em Portugal. Pela sua cultura e pela sua evolução. Pelo seu contributo para a nossa felicidade e pela sua simpatia pessoal. Este ano foi para ele um monumental esforço para nós, em um campo espiritual. Antes deste livro, tivemos lá já luz uma história da química através de tudo. Uma maravilhosa, erudita, dinámica, enciclopédia intelectual, artística e científica. Agora, um dos mais belos livros de fotografia já mais publicados. Garanto-vos que eu ouvo publicá-los hoje no mesmo ano. Obrigado, Jorge.